O patrão foi o mar, costa de arco Se virando a paisagem de outrora, vira só o teu honroso passado Enaltece tua gente de agora, hoje espera a padeira por gente Tua beleza nasceu da conquista, de teus filhos em luta gigante E por exemplo é sempre polista, a semente generosa Capitana do espantão, em solo fértil, pistosa Vida de sempre abrotou, hoje árvore flambosa E só o tempo abençoou Migração, tua vida, tua história Escalavada de um puro ideal É uma página plena de glória Manguadeira do ensino normal Eu desci, desci, triunfante Para o alto em crescer, progredir Mais calada ao caipa e migrante Da certeza de um rojo por vir A semente generosa Capitana desplantou Em solo fértil, pistosa Rica de seiva brotou Doce árvore flambosa Que só o tempo abençoou Que só o tempo abençoou Doce árvore flambosa Que só o tempo abençoou Device Que só o tempo abençoou Doce árvore flambosa Obrigado.